Agora vai começar o combate, Kika Kika bate Foi uma coisa criada por mim e eu espero que vocês gostem Gente, eu vou começar a mostrar um pouco da festa pra vocês agora Vou começar com alguns dos brindes que os meus convidados vão receber Tem vários prendedores de cabelo que a Onda de Flor me mandou Olha que coisa mais linda, gente, a cara do verão Gente, a decoração da minha festa tá incrível, vocês vão cuidar Eu vou mostrar tudo pra vocês Não esqueçam de usar a hashtag da minha festa que é verão da área Temos brindes da Impala pros meus convidados também Vocês não estão entendendo o tanto de esmalte lindo que tem Esses acessórios lindos que eu tô usando hoje na minha festa da Francisca Giorgia E eles vão estar presente aqui também, presenteando os meus convidados Tem muita coisa linda aqui Olha a decoração da minha festa, gente A responsável é a Giorgia, a decoradora, ela arrasou demais Eu tô apaixonada Temos bioestrato também Olha lá, mostra lá, Raíssa O que que tem pros convidados da minha festa Um kit maravilhoso Temos vários docinhos que a Paty Puta Doces preparou Ela tá aqui, essa é responsável por ter feito tudo Temos um espelho mágico da Selfie Mania Gente, isso aqui é pra tirar fotos, olha aqui Muito legal, cara Depois eu mostro as fotos que eu fiz aqui Ó, vou fazer uma foto Calma, só um minutinho 3, 2, 1 Temos um espelho mágico da Selfie Mania Gente, isso aqui é pra tirar fotos, olha aqui Muito legal, cara Depois eu mostro as fotos que eu fiz aqui Ó, vou fazer uma foto Calma, só um minutinho 3, 2, 1 Mais ali, ó, e a foto sai na hora Olha aqui, eu já fiz aqui Ai, gente, eu amei Olha isso Olha o que que a Colos preparou pra gente aqui na minha festa também Um cantinho pras meninas se maquiarem Tem brinde também com várias coisas Eu tô impressionada Muita maquiagem que as pessoas vão vendo A Spa Hair também tá presenteando meus convidados Olha isso aqui, tem muita máscara maravilhosa Olha o... Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que se dava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando em cama Se estou com S de saudade Galera, eu sou Luisa Maurício A gente tá aqui na comemoração da área Fazendo uma palhinha pra ela e pra todos os convidados Bom, quem quiser encontrar é só procurar a roupa luz e a origem oficial Gente, a Le Charme montou um cantinho de salão aqui na minha festa Pra as meninas não ficarem desarrumadas É o melhor maquiagador que existe Olha que chique Gente, agora eu vou começar a mostrar um pouco da festa pra vocês Olha os brindes maravilhosos Que eles colocaram pra mim na minha festa Isso aqui é da Onda de Flor Tem um brinde da Impala também Vocês não estão entendendo O... Olha o maluco brasileiro Temos Vivi Doceria com várias coisas gostosas aqui Brigadeiro, doce de leite Olha isso aqui, gente É um carrinho que eles colocaram aqui na festa Temos Doce Sonhos Sacolé Olha aqui, gente Personalizado com a minha hashtag da festa Verão da Ali Temos saladas de frutas Dá um dano assim Ó Oba, oba pizzas Marcando presença aqui Olha aqui, gente Pizza na hora pros meus convidados Eu tô demais mesmo, viu? Gente, tem tatuador na minha festa Olha isso aqui E o povo tá atuando na hora Com o clave representando Olha isso, cara Vocês lembram que eu tava lá no catmão do ontem, né? Eles estão aqui marcando presença E o meu cantinho preferido Que é o par Pra deixar todo mundo na vibe da festa Temos até um cantinho Pra as pessoas fazerem massagem aqui, gente Olha isso aqui Olha a maravilhosa Ai, é isso só Gente, minha mesa tá linda demais Olha que delicado Meu bolo É claro que ia ter bolo Olha isso Olha isso Olha o painel maravilhoso Que a minha decoradora preparou aqui Pra todo mundo tirar foto Eu já fiz a minha aqui Ficou muito lindo, cara Que orgulho Gente, parque idiomas Que fez toda essa decoração aqui E eles vão dar várias coisas Pros meus convidados Olha a decoração da minha festa aqui fora, gente Lembra muito a minha bombare, né? Eu quero ver 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 Como é esse de saudade Seria de palavra na cidade Mas veio na tela, tenho os chocos E tava na cama Veio um DJ tocar sua voz O que é isso? O que é isso? E agora eu vou dormir. Boa noite pra vocês.